Dois acidentes, na verdade, aconteceram em Curitiba durante a noite. Um deles, o homem estaria supostamente embriagado, caiu da estação Cubo, teve o braço esmagado pelo biarticulado e a reportagem você vê agora na tela, pode liberar. Dois graves atropelamentos foram registrados no início da noite, o Voza, desta quarta-feira. Uma criança de nove anos foi atravessar a rua João Dembinski, no bairro Campo Cumprido, quando foi atropelada por um veículo Corsa. O menino foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital. Na sequência, na Avenida República Argentina, no bairro Capão Razo, Antônio Jorge Brum, 46 anos, estava completamente alcoolizado e caiu da estação Tubo após descer do ônibus. A queda aconteceu no momento em que o motorista acelerava o coletivo. Uma das rodas passou por cima do braço dele. As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital do trabalhador em estado grave. É uma situação bem confusa, até pelo estado dele, estava utilizado, não falava muita coisa com coisa, não soube explicar direito o que aconteceu, só mesmo a versão do motorista. E essa lesão, essa fratura aí, que é um pouco complicada, precisa de uma articulação. Levou sorte porque poderia muito bem ter uma parte mais vital, ter realmente passado por cima dele ali, e ter complicado a situação. Olha só, gente, supostamente estaria embriagado esse cidadão, eu não falo, sabe por quê? Porque a gente não sabe. Eu não tenho certeza, foi feito o exame do bafômetro ali? Não foi. Ele poderia ter tomado medicamento, poderia estar sofrendo um outro problema de saúde, então estaria com sintomas de embriaguez, teria caído do bia articular, teve o braço esmagado, e por sorte, foi o braço que poderia ter sido a cabeça. E graças a Deus foi protegido ainda. E graças a Deus foi protegido ainda.